É isso aí galera, Arthur aqui de volta da AP Games. Série AP Games indica. E o jogo que eu indico é Drown to Death, que foi lançado gratuitamente para os assinantes da Playstation Plus aí no mês de abril de 2017. O que é esse jogo? É um jogo em terceira pessoa, um jogo de shotter, de tiro, que foi ambientado das páginas de um caderno de um estudante. Quando vocês baixarem o jogo, vocês vão entender o que eu estou falando. Ele é bem cartunesco, interessante, com toques engraçados, mas assim, muito violento. A ação do jogo é tudo online, é bem dinâmico, bem competitivo. Eu garanto, recomendo que vocês vão ter a diversão garantida por muitas e muitas horas. O vídeo vai ficando por aqui, um abraço, até a próxima.